A mecânica vai chegando por aqui, mandando bala, hein? Quem será que leva? Molotov do Revo pra cima da Bullock. Tem smoke conectado também, olha. Ele sabe que ela tá na smoke, né? Os bês do Revo pra ele também deu aquela carimbada no jogador. Ele para pra rodar aquela bandagem tranquila. Mas vamos seguir, é o top 6, hein? E olha, a safe tá bem pequena, Fer. É, exatamente. A gente já viu ali esse duo da Alpha 7 ganhar uma partida antes em dois jogadores. Então, vamos ver se eles conseguem se surpreender no final. Mas a questão é que eles estão com muitos abates, estão no bom posicionamento. Só vão ter que garantir... Se a 7 ganhar, vai encostar na VK. E falando em garantir trocação, essa da Inco versus a BD vai definir um posicionamento excelente pra esse endgame. Quem vencer essa trocação vai sair muito bem posicionado, com uma grande chance de, quem sabe, levar esse endgame aí pra casa. E tá aí o Revo. Já achou mais um jogador da Bullock nesse momento. O bala conectado. Ele vai explodir ali o minibus ou a combosa. Popularmente conhecida no Brasil aqui como... O Swagini recuou pra dar cover, mano. O Swagini recuou para o Lobby. O Revo tem cinco eliminações. Gatiano. Todo dia no Discord da Reda. Perigosa a molotov da Bullock. Mas tá safe, né? A vantagem numérica em cima da Bullock... Não chegou. Não chegou. Não chegou. 11 kills E tá safe ainda É É Nossa Tropeçou, velho Morreu Acerta 4, 13 kills 13? Tirou mais duas Meu Deus Mano, a 7 vai ganhar essa porra Safe, closeu Meu Deus Eu vou comer meu pastel Muito complicado agora pro Bruno sobreviver Porque ele tá muito fora da zona segura Ainda mais com o Storm logo do lado dele A equipe da Faseven já está com uma grande quantidade de eliminações Mas não é aquela coisa esmagadora ali Mas ainda assim se pegar mais kills Vai ter uma win recheadíssima Vai ser muita coisa pra eles Ao mesmo tempo Eles estão com a ameaça de duas equipes Que estão com três players E apenas três deles ali estão posicionados Um tá bem distante E os outros dois próximos ali da equipe da Inco E sem contar ali Que foi a equipe que mais atirou no campo aberto Ou seja, vai ser mais focada Exatamente E ali na hora de entrar vai complicar Perfeito, Piu E falando em campo aberto Agora vai ser full trocação em campo aberto Porque as equipes vão ter que se posicionar A gente vê ali que tem um esquipinho Tem um elevado ali Tem também uma mureta E aí estamos com 600 pessoas Estamos juntos, viu E do outro está a Alpha 7 E ali a outra equipe Que eu esqueci qual é Eu não sei se eu come pastel Se eu olho pra tela Hum Meu Deus A Mandrake sempre fodendo alguém, né Matou A 7 top 3 Ah, mas tem um nocaut da 7 Pode dar Inco, hein Não Sei lá A Storm tá bem, cara A Storm tá safe lá Nossa A 7 não ganha A 7 do Nenebete Doido É ele e o Dudu Os dois jogadores sobreviventes da Storm Agora pra mandar essas balas Vamos ver A pressão é boa Tem que fechar a partida com o Maestria Aqui as equipes brasileiras Tem Alpha 7 que já vai se expondo O Revo deitou no momento exato Conseguiu sair da linha de tiro O Dadinho aguarda Tá safe Tá bem posicionado O Dadinho tá com lag, pô Matou Mas a Inco não tá safe A Info vai ter que ir pro aberto, velho Tem smoke Tem a He Se for Pegou Pegou o Dadinho Meu Mano, a Inebete nas He É um desgraçado, né Meteu dois smokezinhos E eles vão, hein Um de vida Essa He pega Não foi suficiente pro nocaute Mas um trabalho excelente também Da Storm por aqui Essa granada pode ser perigosa Vamos ver Nossa De granada conectou o dano E rapidamente em cima do Becker Vem Molotov Vai tacando tudo Que pode o Dudu Deu hit Excelente spray Meu Caiu na Molotov Um x1 Um x1 Nem fudendo Quem ganhou? A Inco Caralho, eu dormi agora Nem fudendo, cara Ele abriu muito Eu não sei por que ele achou Que tinha Eu não sei por que ele achou Que tinha alguém na esquerda Não tinha como ter alguém na esquerda Não tinha nem espaço Travou minha cabeça aqui, cara Eu é Eu é